Quero ver todo mundo vivando junto com a Matilha, porque tá na hora! Picos e mãos na telinha pra vocês! É isso, grande momento do dia, agora chegou finalmente a equipe da Pissi do lado azul, Red Kenned Scalunga do lado vermelho. A Pissi já tira a Camille do Guigo, campeã, ele tem uma maestria enorme, tira também o Shinzaldo Aegis, equipe da Red, começa retirando essa Irelia, vamos ver como é que eles vão fazer em relação à Selva, eu acho que mora aqui, Milo, o segredo da partida. Eu também acho, eu quero ver se eles vão logo de cara já banir a Nidalee, ou banir uma Lilia, ver se deixa as duas open, às vezes pra testar qual que é o nível dos caras jogando realmente com o que eles são bons. Tem um ban de respeito aqui, o Draven, o ban que a gente já tá chamando de brasileiro, mas o que mais me preocupava aqui era realmente esse ban na Camille, eles entenderam que é um campeão fora da curva pro Guigo, e eu acho que assim, todos os nossos adversários daqui em diante vão estar sempre espertos com esse pique. Com certeza, com certeza. Ali a Pop que você falou, a Biditia já tá mostrando ela. Puxa e pique ele não vai dar, mas tem chance dele pegar um pouquinho ali pra frente. A equipe da Pissi agora garante o Luciano, tem a Nami aberta, a gente viu que os times estão retirando a Nami quando o Luciano também fica aberto. A equipe da Pissi provavelmente pode tentar fazer essa rota inferior, e a gente pode ver como é que vai ser a resposta da equipe da Red que trouxe a Leona no primeiro jogo em cima daquela Namizinha da equipe da Infinity, e o Jojo repete a escolha já talvez esperando o pique que está por vir, Marlon. É, contra a Namizinha, a Leona também não tem tempo ruim não, Chapão. É papo ali, vai de base, é um all-winzinho. A gente tá vendo aí finalmente o Ryze do Gravitar aqui no Mundial, né? Coisa linda, o menino joga muito bem, tem mostrado um bom desempenho também na Solo Kill, fazendo jogadas plásticas maravilhosas. E agora eu quero ver qual que vai ser a linha que eles vão adotar. Vamos lançar aquele Luciano Brown de lei, Taquet, deixa eu lá. Ah, aquele Luciano Brown safezinho, mas pelo menos não é um Brownzinho last pick, né Marlon? Acho que isso daí já deixa a gente um pouco mais animado, mas é um combo muito forte desde então, e você falou muito bem do Gravitar, como ele tá gostando de jogar com esse Ryze, e acho que faz muito sentido pro estilo de jogo que ele vem se adaptando, que é um cara que joga bastante pro mapa, às vezes ele tem que dar uma certa conciliada, quando ele vai farmar, quando é que ele vai ficar abandonando a rota, mas é um jogador muito proativo em relação a tentar forçar jogadas, em tentar fazer plays ali com o seu time. Equipe da Pissi acaba aí blindando um Kennen, vamos ver a resposta do Gigo até aqui, que agora deve ser, não, na verdade eles fecham a rota inferior com uma Caliça, então escolhas diferentes nos atiradores por aqui. Olha, Calista é até boa contra o Lucian, se você conseguir ali ser rápido o suficiente, às vezes você consegue até desviar do Q dele, são dois campeões de baixo alcance, então eles batem bastante a cabeça ali, ela consegue desviar do Q do Braum, mas se tomar o controle de grupo fica difícil de jogar, então eu tô curioso aí pra ver como é que o Titã e o Jujo vão jogar essa lane, lembrando que o Kennen já foi picado, é uma escolha que vai pra top lane ali, a Irelia tá banida, a Camille tá banida, a Irelia especialmente quer um pick considerado counter do campeão, então não vai ter essa opção pro Gigo, eu quero ver também o que ele vai escolher jogar contra o Kennen. É, o Gigo ainda tem o próprio Kong, dá pra jogar, né, mas a gente acabou de ver o Kong sendo muito bem utilizado, acaba sofrendo um pouquinho na fase de rotas, mas pode tentar agregar mais pra sua equipe, mas essa rota inferior de Calista Leona contra o Lucian Brown vai ter bastante porradaria, a gente sabe que os dois atiradores pouco alcance, querem pegar vantagem, o Titã é um jogador muito ofensivo, o Jojo é um cara que dá bastante follow-up, a gente até viu uma brincadeira, né, mais cedo, que o Jojo falava ali que se o Titã se jogar, ele dá follow-up, ele se mata junto, ele só segue o time dele. É, isso é suporte de verdade, cara, se o ADQ morre, se você morre, eu morro. E aqui um ban bem inteligente também de Jace, que é uma matchup que a gente vê sendo utilizada ali contra o Kenney, por mais que o Wally tenha falado que ele não gostou da matchup de Jace contra a Kenney, mesmo ele tendo ganho do Giggle a matchup, ele falou que ainda assim ele não acha que o Jace consegue fazer uma boa lane contra o Kenney no meta atual. Rapaz, meu amigo! E já tá vindo aqui sendo cogitadas escolhas um pouco duvidosas, mas calma, é que deu uma bugadinha ali no tempo. Deu uma bugada, né? Sim, é, vocês ficaram em choque porque já a gente ia sumir da barra de tempo ali, mas tá tudo bem, a gente vai ficar com o Greivão aí provavelmente na rota da Jungle, né? É, ainda tem essa possibilidade de ser flexível, né? A gente viu alguns Greivestops aparecendo por aqui, mas acho que sendo a Aegis, ele é um cara que gosta bastante de jogar nesse nível de carry. E o Skull é do Giggle, que ainda é muito forte, né, mano? Que a gente não viu ele jogando aqui, que a Gwen é uma campeã que ele domina muito bem, quando você traz esse campeão de dano físico na selva, é uma possibilidade dele dar um last pick numa Gwen, ele gosta de jogar em qualquer metipo, ele lida bem com isso. A equipe da PC agora surpreende, traz esse Nocturne por aqui, campeão que tava assumido há um tempo, e junto dele um Twin da Mare, Mailem? Algo bem interessante, eles estão... É que assim, o Brown, ele não é o melhor campeão pra se dar a engage, na verdade ele não serve pra engage, ele serve no máximo pra um follow-up com a sua ult. Então assim, esse Nocturne, no momento que ele pular, na backline inimiga, ele só teria o Kenny, e talvez a ult do Lucian, sabe? Um Twin da Mare chegando no flanco pra ajudar, não é o melhor follow-up possível. Talvez eles queiram esse Nocturne justamente pra conseguir auxiliar, por exemplo, dar uma ajuda pro Twin da Mare na rota lateral, pega uma vantagem ali na mid lane, que o Twin da Mare é difícil de você abusar dele por tanta regeneração de vida que ele tem, aí depois fica dando aquele famoso shadow, talvez, e o Gigo já vem aí de GP, que é um pick que tá muito forte, a gente viu pouco, só que ele tá forte, e ele é muito útil pro time com a sua ultimate. É, o próprio Vizidichachi jogou de GP aqui no primeiro jogo dele, aqui no Mundial, jogou ali contra a Fiora do Ale, foi completamente espancado pela equipe da LNG, mas o Gigo traz um last pick de GP numa condição interessante, né? A gente tem uma bot lane que é muito agressiva, chefe de Kalista, Leona, o GP consegue ajudar nesse nível 6, e se for necessário também, é um campeão que tá tranquilo em jogar um lado mais fraco no mapa, agora lembrando também que esse campeão pode destacar até 5 barris ali no final da partida, é uma partida interessante pra equipe da Red, esse gravitar de Ryze é onde eu vou ficar bastante de olho. É, meus amigos, chegou a hora então, a equipe da Red Kennedy Scalunga vem pro seu jogo derradeiro aqui, da fase de entrada em quesito de pontos, porque amanhã tem melhor de 5, justamente contra o time que estamos jogando agora, a equipe da PIS, então, é pra já testar, é pra já jogar com força, pra conseguir colocar pressão, e chegar amanhã bem, com a cabeça lá em cima, com a moral elevada, entendendo melhor a gameplay do seu adversário direto. Tá aí então, o Gigo, o Avenger, desculpa, o Gigo, o Aegis, o Greve, o Titã, o Jojo, o Avenger também, tá lá junto com o Coelho, no backstage, e agora, meu amigo, dentro de Summoner's Rift, é PIS contra Red, que ele disse que a Lunga, chegou a hora, tá valendo Brasil! Vamos lá, Chepe, vamos lá, vamos ver se a Red consegue sair vitoriosa, já sai com mais moral também, pro dia de amanhã, o Grevitar tá com esse Rise, e a gente já falou sobre essa rota inferior, como vai ter bastante troca, e o Rise é um campeão que consegue ajudar bastante nisso, consegue transferir a pressão dele, o Trynda não tem tanto esse estilo, ele vai jogar bastante a fase de rotas, farmando, controlando por ali, e o Nock, esperar o seu nível 6 pra agir, então, eu espero da Red, mais proatividade, como foi ontem, no começo de jogo. Pois é, a Red tá mostrando cada vez mais, esse traço de agressividade, esse traço de proatividade, criando, buscando, inovando nas jogadas, não pode deixar, não pode abandonar o seu estilo, mas ao mesmo tempo também, não pode jogar na loucura, então, tranquilidade, Milo. E ressaltar aqui, as mudanças no GP, Chepon, que ele tá com Apertos Mortos Vivos, mas agora, o Apertos Mortos Vivos, ele tem um dano reduzido, e você ganha menos cura, e menos vida permanente, também, porque ele conta, o que do GP? Ele conta agora, como um auto-ataque ranged, um auto-ataque de alcance, realmente, de campeões ranged, então, ele não consegue mais ser tão abusivo, ali no começo da lane, em compensação, ele consegue ter mais barris, depois, posteriormente, no jogo, no level 13, na verdade, no level 13 da sua habilidade do E, ele já consegue ter 4 barris, no level 5, ele consegue ter 5, dando muito mais controle, pra zonear ali as team fights. Vamos ficar de olho, então, como é que vai ser o path, aqui dos caçadores, aí eles começaram pelo bônus vermelho, a mesma coisa acontece com o lock, pela parte de baixo, então, bônus espelhados, partes opostas da selva, ninguém tem muita informação, do outro por ali, as equipes começaram mais, pré-cavidas, se estudando, se observando, e aqui em cima, já começa aquela troca, tradicional dos top ladies. Aqui no Mundial, ainda não conheceram o Gigo de verdade, aquele Gigo que anda pra frente, nível 1, sai dando soco, e não volta, o cara vai até o final, é um jogador muito ofensivo, já tirou ali, a poção do Kenny, nesse começo de partida, pega o level 2 na frente, parte pra cima, mais uma vez, o Gigo é um jogador muito ofensivo, é uma grande arma, que a gente tem, nessa série de amanhã. A agressividade, acima de tudo, e aqui na rota inferior, pressão, sai daí, titã, muito dano pra cima dele, as ações colocadas, devolveu com o incentivo, também por parte ali, da equipe da Red, pra cima do Violet, mas não saiu eliminação nenhuma, são dois feitiços, gastos, ao curar do titã, foi gasto também, incendiado, enquanto que do outro lado, foi só, o exaustão do Aladonik. É duas Summoners Spells, pro lado da Red, apenas uma pro lado da Pis, e aqui no topo, o VidChat já saiu, num prejuízo, vai ter que dar recal, vai ter que também, utilizar o seu teleporte, pra não perder tanta onda de Minions, comprou uma poção Refill, Gigo já começa, amassando ele pra caramba, hein Milo? Não, com certeza, não respeitou ali, ele poderia ter jogado um pouco mais, na distância, sempre que você, o Gigo, sempre que for o GP, te dar um tiro, você tem que responder ali, o auto-ataque Q, você tem que ter a noção também, que ele tem mais sustento, porque ele tem poção corrupta, então o VidChat aí, jogando bem errado, essa lenda, chatão. Pois é, e só uma correção, a exaustão do titã, aqui embaixo, ele não veio com o Coral, ele veio de exausto, tem quatro jogadores da Red aqui embaixo, Jogando a equipe da Píncipe, pra trás, automaticamente, eles abrem espaço, pro titã tentar conquistar aqui, uma barricada, e já dar esses passos à frente, o Varlat, que tá com pouquíssima vida por ali, vai ficando de olho, vai estar aí então, ganhando a barricada conquistada aqui, pela botlane brasileira. Mas tem que ser isso mesmo, o Ryze, ele tem que transferir essa pressão, que ele consegue em cima da onda de Minos, contra o Trinda, ele tentar ficar batendo no Trinda ali, não vai resultar em nada, ele tem muito sustento ali, o seu Doran Shield, deve estar com ventos revigorantes também na Rona, o sustento do seu Q, então gravitar todo momento em que ele tem essa pressão, se ele consegue transferir, pra rota inferior de Calista Leona, é um belo caminho pra gente jogar esse começo de jogo, o Aegis agora terminando o seu Clear, fazendo agora o seu Gromp, é um jogo tranquilo pra ele, o Nock não tem tanta ação sim no começo de jogo, a partir do nível 6, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o Babip. É, tem que tomar cuidado também o Greve com o Farm, né, já tá ficando atrás ali do Thale, 33 a 23, essa onda aí, claro, vai dar mais alguns Minions pra ele, mas mesmo assim, ainda vai ter uma certa diferença, a humildade da equipe da Peace, então é importante sim, fazer essa rotação, só que também não pode perder essa força dele na rota do meio. Sim, sim, é perigoso, né, a gente tá vendo que o Greve ali, acaba abrindo mão, sai completamente aí, do controle do Farm dele hora ou outra, então tem que sim tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Foi pra base, pegou a sua gota, ainda tem o seu Teleporte, o Gigo também tem essa sombra de Spell de pé, e aqui no topo, mais troca com mais vantagem pro Gigo no final das contas. o tempo inteiro o Gigo ainda buscando essa agressividade, tentando colocar essa pressão na rota do topo pra cima do Bizichat, que vem ali com o seu Kenny, que costuma ser um campeão que pressiona bastante, coloca um pouco dessa força, e agora a Red tem a informação que a Peace foi pra esse dragão. por enquanto o Babip tá por ali fazendo sem ameaça nenhuma da equipe brasileira. É, um dragão bem cedo na partida, praticamente ele nasceu e ele morreu ali, o Nock já tava pertinho do lado pra fazer esse objetivo, também conta com esse push, essa prioridade na rota inferior que tá tendo ali com o Lucian Brawl, demora um pouquinho pra ele fazer, a gente tá vendo que ele vai sair no prejuízo ali de vida, vamos ver se o Aegis consegue descontar de alguma forma, pegando vantagem, pegando um pouco mais de ritmo, ele que já está nível 5, o Nock ainda no nível 4, a Red tá sob controle, mas vamos esperar alguma jogada explosiva, chefe, pra entender melhor o rumo da partida. É, o Greve sabe que vai chegar alguém ali pela parte de baixo da rota do meio, então ele já sobe por aqui, porque ele tinha informação do dragão, então era bem provável que a Peace estivesse por lá, e o Greve já faz uma movimentação bem em profundidade aqui, pra colocar uma sentinela bem deep no território da equipe da Peace, e dá essa informação tanto pra ele, quanto pro Guigo na parte de cima do mapa, e claro, pra cobertura do Aegis. Tem sim, vai ver ali o Nocturne já já, tá terminando o seu lobo, quando ele for pro Gromp, a Red vai ter noção do que é que ele tá fazendo, a Red já se posiciona nessa rota inferior, aqui no topo mais troca, a equipe da Red continua pressionando essa rota do meio, o Greve tá se move bastante, o Trindamere ainda não foi pra base, e naquela rota inferior, onde explodiu toda aquela treta, chefe, no final das contas, o farm pro Titã tá bem melhor, cerca de 20 de farm no começo de jogo, o Lucian vai pegar um pouquinho ali daquela onda de Minions, mas já é uma vantagem bem expressiva pra Kalista. O jogo aqui vai ser realmente na bot lane, quando eles pegarem ali o level 6, fica muito mais fácil de executar a jogada, chefão, porque vai ter até o global, né, que a gente comentou do Gangplank pra ajudar, o Aegis pode ser bem agressivo aqui, e tomar cuidado com o Trindamere, porque ele não é brincadeira no começo do jogo. Pois é, mas olha a Red, movimentação de invasão, o Titã já foi visto por ali, eles vão tirar o bônus vermelho, da equipe da PIS, que vem subindo, olha o perigo, o Greve desceu também, o Thali tá no meio do caminho, o Thali tá no meio do caminho, ele já tem o ulti dele, o teleportar chegando na jogada, vai ter a equipe da PIS inteira por ali, enquanto que o Giga optou ficar porra por cima, tem que tomar cuidado no teammate, por enquanto essa eliminação, o jogo jogou pouca vida, tem que sair dali, é first blood garantido, caiu mais um, a PIS te abre 2x0, o Giga optou por ficar lá em cima, e o teammate do Vizityat fez toda a diferença na luta. Mas o teleporte do Giga não ia fazer tanta diferença no final das contas, a Red queria demais esse efeito do vermelho, e eles sabiam que tinha aquela sentinela de controle, que o Trindamere tinha colocado nesse teleporte do Ken, mas a gente sabe como é forte esse TP no nível 6 desse campeão, um desrespeito talvez por parte da equipe da Red, mas o Giga pelo menos desconta, pegando mais Bycaros e pegando mais farm em cima do Vizityat. Eles só tinham que ter a noção que não tinha necessidade de fazer a play ali, enquanto o Kenny não aparece na top lane, os dois top lanes tinham resetado, ele podia tranquilamente dar teleporte da base, e foi o que ele fez, se ele não tá nessa situação, nessa tranquilidade, pra conseguir comparecer a teamfight, é o ult do GP contra o Kenny não conseguindo sair da lane, daí fica muito mais fácil da Red executar a luta, chefe. Enquanto que aqui, pressão pra cima do Giga, ele tem que sair de lá, já usa laranja, ele ainda tem pressão, ele não tem mais flash, vai ser eliminado, não tem o que ele possa fazer, 3x0 pra equipe da Piss, começa bem, colocando essa pressão, controlando a sua selva, e agora com um bom gank pra cima do Giga. Eu acho que o Giga, chefe, ele foi colocar aquela cincinela que tá ali no efeito do azul, agora o Aegis toma um all-in, chefe. Nossa. E tá sem flash, hein? Tá sem flash. Vai morrer. Já gastou o saque rápido, o Tali vem chegando, ele tem o teammate, já gastou, não tem muito o que possa fazer por ali o Aegis, o Tali gasta o flash dele, também tem eliminação, é 4x0 no jogo. 4x0 já pra equipe da Piss, perigoso, hein? Como eu ia falando antes, acho que o Giga foi colocar aquela cincinela que tá ali no efeito do azul e no Gromp. Quando o Noct pega nível 6, você tem todo esse caminho a percorrer, é difícil, é perigoso, aqui um all-in na rota inferior da equipe da Red, não vai acabar dando em nada, o Giga pelo menos volta com o seu teleporte, consegue pegar boa parte ainda da onda de Minos, mas 4x0 pra equipe da Piss, principalmente contra o Noct, a gente tem que tomar muito cuidado com esse cooldown global dele. Quando ele começa a impor esse ritmo, começa a pegar abates, é aí que mora o perigo do campeão. Pois é, né? O Kennen também tá forte já, são dois abates nas mãos dele, o Trinda pegou a eliminação, então a Red tem que tomar cuidado, mas olha, a gente tá com essas 4 abates a zero pra equipe da Piss, mas se a gente olhar no parâmetro geral, 14x900, 14x600. O trabalho tá sendo muito bem feito, principalmente pelo Titã lá embaixo. Olha o farm, 82x58, então ele tá colocando uma boa pressão, o Titã ainda pode ser uma grande esperança, mas isso aqui não pode acontecer. O Giga de novo é pego e de novo é amassado no top 10, sem o flash, não pode dar esse over que ele tá dando, aqui na rota inferior, agora o Titã vai tomar também esse alívio, o Jujo tava subindo o rio pra controlar a rota do meio, a equipe da Red tá entregando abates que são meio desnecessários, o farm tá com vantagem, mas entregar esses abates contra Nock, Kennen, agora o Titã morrendo de assim, sozinho, perigoso. Desenvolvimento da Leona por aqui pra tentar essa pressão, perseguição veloz pra garantir essa eliminação por aqui, já cai a primeira forma da equipe da Red, e o Violent vai embora, enquanto que a pressão da Pissi ainda vai continuando ao redor do mapa, agora na parte de cima, e eles devem levar essa primeira torre do jogo aos 10 minutos de partida. É, Mailin, 10 minutos de jogo, 6 abates já pra equipe da Pissi, é um caso que eu não esperava, a gente falou desse nível 6, né, o quão perigoso era, nesse nível 6, o Power Spike do Nock, o Power Spike do GP, acabou que a Pissi saiu vitoriosa nesse ponto do jogo. É complicado, o Shep até comentou, né, como o Oro, ele tava até próximo, agora tá ficando um pouco mais, é, distante, mas ainda tá próximo. O problema, Shep, é que essa composição da Pissi, quando eles pegam o level 6, eles ficam muito sossegados, cara, você tem muitas ferramentas ali, de fazer acontecer no jogo, a equipe da Red por outro lado, nem tanto, embora que tem ali um Graves contra o Brawl, e lá vai play no Gigo. De novo pra cima do Gigo, sozinho ele, contra o Babip, vem chegando agora o Bizi-Chat, e um contra um, ele não tá aguentando, usou o ultimate pra tentar sair, mesmo com o nível na frente, é muito difícil, mas ele consegue ficar de pé ainda. Maravilha, maravilha, acabou não morrendo, aqui agora na roda inferior, mais a win, Shep. E toma-lhe pressão de novo, o Jojo na iniciação, pra cima do Aladori, que não tem dano suficiente ainda, puxa as lanças, e não conseguiu chegar a tempo, o Aegis, o Jojo tá encaixando bem a iniciação, mas ainda não tem a força suficiente, pra tentar um burst damage, com a eliminação direta. A gente tá forçando essas jogadas, na bot lane, tá dando certo, o Titã, deu aquele leve deslize, acabou ficando sozinho na roda inferior, mas a vantagem ainda tá sendo nossa. Nesses abaixos que o Giga acabou sofrendo, também teve que dar o seu recalho aqui agora, a torre do top foi muito castigada, o Visit Art provavelmente vai pegar esse first break pras mãos dele, é um cannon perigosíssimo, Shep, vai fechar o seu cinturão ali pro autobelt, é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado com o teleporte no flanco dele. Pois é, enquanto que lá em cima cai a primeira torre do jogo, o Titã pega mais uma barricada sozinho por aqui, pode se dive, porque o Greve desceu. Vamos ver se eles vão pra esse dive de três jogadores ali segurando a equipe da PIS? Não, vão pra segurança, não vão arriscar, se fosse com dois, poderia até pensar, mas ali com três, eles não quiseram dar esse passe em falso. É, a equipe da Red pelo menos pegou esse dragão, dá um certo sossego pra eles nessa questão da alma que pode vir aí posteriormente na partida. A gente sabe, as equipes aí das regiões menores não conseguem fechar tão rápido, a gente consegue encontrar aberturas pra voltar dentro do jogo. O jogo contra a Infinity também foi parecido, a gente saiu um pouco atrás, mas encontrando boas jogadas, a equipe da Red voltou pra dentro do jogo e saiu vitoriosa. Dá pra se repetir aqui, mas a gente tem que parar, cortar essas jogadas erradas que estão acontecendo. Exato, cortar mal pela raiz, não entregar vantagem, jogar mais seguro. A gente sabe que é o estilo da Red ser agressivo, e a gente gosta de ver essa agressividade, só que tem alguns momentos que você tem que cadenciar. Vamos ver o quão eles podem controlar esse jogo e manter a característica da agressividade também, sendo responsável, porque por enquanto a PIS está usando muito bem esse espaço de mapa. O Gigo foi muito abusado na parte de cima, o Babip passou por lá diversas vezes, três pra ser mais exato, e tem que ficar de olho em como é que ele pode crescer, pra aí sim, quem sabe, com a passagem do tempo, deixar um pouco mais impacto a favor da equipe da Red. Agora a gente está vendo como a PIS está controlando muito mais fácil essa visão, a pressão na rota do meio do Talia, aqui agora o Titã pode tomar um win da Ultimate do Nokron, que já está disponível, tem o teleporte do Kennen, é um ponto que aqui agora talvez seja melhor a Red acabar abrindo mão um pouquinho de certos farms, porque está num ponto fortíssimo pra equipe da PIS. Pois é, você vê que o Babip está sempre ali na espreita, esperando para entrar com paranoia em alguém, dessa vez a Red conseguiu fazer a limpeza, empurrou aquela onda de Minions, vai retomando um pouco daquela segurança, rotação dupla de novo do Edge junto com o Grave, parecendo o que eles queriam para essa parte inferior, muito mais para uma cobertura do que para um ataque, e o Grave já vai voltando mais uma vez ali para a sua mid lane, vai tentando ficar próximo sempre do Talia, enquanto que o Gigo não está tendo vida fácil, meu amigo, o Easy Chat está abusando muito. Mudou completamente a met-up para o lado, o Gigo estava indo muito bem no começo de jogo, mas com esses abates, pegou também muitas barricadas o Kennen, o First Break, está muito forte agora, esse met-up para o lado ali da equipe da PIS. Nessa hora que virou, ainda continuou muito algo no vídeo de chat, troca mais a win. Vem o teammate, vem laranja, Edge, será que vai dar por enquanto? Esse 2 contra 1 que chega agora por parte do Edge, o vídeo de chat obrigado a gastar o Flash, foi embora, meu amigo, perde o feitiço, o Gigo mantém o dele, isso é bom, Milon. Isso é decente, pelo menos ele conseguiu gastar o seu teammate, gastou o seu Flash, o que é o principal, ou seja, se a Red quiser agora lutar esse dragão, até mesmo eles têm Calista, eles provavelmente vão querer, é um cannon sem Flash, sem o ult, a ult pode até voltar, mas sem o Flash é muito mais fácil de você conseguir kaitar ele, você conseguir evitar com que ele chegue na Calista, porque esse é o ponto, mas o Titan já teve que gastar também o seu feitiço, aí fica um pouco mais complicado. Pois é, ficou ali sem o Flash agora, situação complicada, vamos ficar de olho nessa passagem do tempo, é pegado, é difícil, a gente sabia que não seria fácil, mas mesmo assim a equipe da Red parece que controlou um pouco os ânimos, o jogo deu aquela quietada que você estava comentando, Takeshi. É, tinha que parar, a gente estava sofrendo muitos abates na sequência, morreu o Gigo no topo, o Titan também morreu ali na rota inferior, a gente precisava parar de sofrer esse tipo de coisa, a Red aqui agora pode levar essa primeira torre da partida, o Ryze já fez a sua rotação, vai voltar agora para a rota do meio, é um jogo que ainda dá para a gente controlar, o GP é um campeão que escala muito bem, agora o Kenny perdendo esse Flash é muito importante para as próximas lutas e a Pis se junta na rota do meio para soltar esse Aralto. E vai cair provavelmente essa torre por aí, muito difícil, a equipe da Red conseguir segurar, Paranoia para garantir o ultimate do Greve, a situação se complicando, ele acaba sendo eliminado, não tem muito como devolver, o Thalio vai ficando para trás, ele ainda tinha um ultimate que as fosse necessário, mas nem precisou, ele consegue escapar, é torre no chão e Greve no chão também, e a Pis vai lá e dá um passo a mais, garante um pouco mais de vantagem, abre o mapa e vai controlando um pouco mais o jogo, o Ashe tem que tomar cuidado, porque ele vem chegando todo mundo por aqui, ai, 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 olha a lateral, entra no ultimate do Jojo agora, muito mais separado do que para avançar, é retirado agora pelo Titã, conseguiu fazer essa evasiva, mas a Redman descontando, o Jojo vai para a linha de frente, segura o máximo que pode, o Thalio usa agora o seu ultimate, entra e para o Berserker, mesmo assim, garante a eliminação para cima do Viard, e ainda vai progredindo, acaba caindo também para o Jojo por ali, o Vizicat faz um ótimo ultimate, isso muda tudo. O TP do Ryze, o TP do Ryze, vamos ver se o Ryze vai conseguir mudar por aqui, vem chegando para o flanco, está lá atrás do Grevy, não acompanhou por aqui a tela, Guigo tem que tomar cuidado, enquanto que está chegando por ali, agora o Grevy para escadear para cima do Aladoric, mas ele não conseguiu a eliminação, muito mais para um zoning para a equipe da Piste sair, e a Red vai pelo menos ficar com o dragão, que vai ser o dragão de stack de uma possível alma, dragão infernal. No final das contas, está ótimo, saímos pelo menos com abate, saímos também com objetivo, que era o que a Piste mais queria, eles guardaram esse arauto para utilizar no momento em que fosse nascer o dragão. No final das contas, o dragão é nosso, o dragão é do CBLOL, nesse engage aqui, em cima do Ryze, a gente tem que tomar muito cuidado, se a gente está separado, se a gente está com desvantagem numérica, dar a cara contra o Nocturne é muito perigoso, ele fecha a range muito fácil, aperta R, praticamente ele consegue o engage em quem está separado, então o Grevy não tinha zonas, acabou também utilizando o seu flash, só que a sequência de jogo para a equipe da Red foi decente, saiu ali a Piste no prejuízo, perdeu um dos seus integrantes, e a gente leva pelo menos esse efeito do dragão infernal. Pois é, e abate em cima do Lucian também, que foi importante, então no final das contas, a gente ainda conseguiu capitalizar um pouco disso também, vai embora o Violet, recebe bastante dano, o Aegis consegue completar, e ali o Tully fez uma boa linha de frente, esse se tinha que visitar, mudou bastante coisa, se não tivesse, a gente poderia progredir ainda mais, mas como o Takas falou, é dragão infernal pra gente, ficar mais próximo de um soul point, de uma possível alma, e não deixa a equipe da Piste avançar tanto assim no mapa, tem que segurar, é não deixar essa vantagem crescer, e ir fortalecendo os jogadores da Red pra uma tentativa de retorno. Sorte a nossa que o Kanin não tinha o Flash ali, viu, que se ele tivesse o Flash, aquela luta ia dar uma complicada, agora o Aegis e o Jojo, se juntam, podem tentar uma jogada nesse Kanin, que tá um pouco avançado, eles sabem que ainda não tem Flash, como ele não tá ali com inspiração, não tem perspicácia cósmica, também não fez a bota de redução do tempo de recarga, é um tempo de recarga muito alto pro Flash dele, a gente pode tomar conta disso, pra criar esse Flash do Kanin, é fundamental pro resto do jogo, Milo. E o Gravitar tá no top sem TP, então eles tem que divar isso aqui, o Giggle tem que sair vazado, acho que ele ficou um pouquinho demais, mas vai ficar tudo bem, o bom é que o Gravitar, ele tá conseguindo trocar vantagem, é isso que a Red tem que fazer nesse momento, eles tem que tá sempre trocando vantagem, conseguindo algo de recurso pra eles também, porque eles escalam muito bem, Chapão. Pois é, né, tem que ficar de olho nesse quesito, enquanto que o Gravitar vai levar essa torre lá em cima, então, mais uma torre da Red, levou o Tchero aqui embaixo, Paranóia, vamos pro dive, vai pro dive, o Babib juntamente com o Tali, eles sabem que aguentam, devido a imortalidade por ali, que nem precisou ser usado, hein, nem precisou ser usado, o Tali saiu com o ult de pé ainda, o Giggle não tá tendo vida fácil, viu, não tá conseguindo muita coisa ao longo do jogo. É, a gente ficando separado, é muito difícil de sobreviver pro Nock, só quando a gente tiver cronômetro, zonias ali no Gravitar, a exaustão do Titã também é importante, tá disponível pra gente comprar essas lutas, comprar esses dois contra dois, pra que a gente consiga voltar um pouquinho. Mas, Chap, novamente, o ouro não tá disparando, a equipe da Red, mesmo saindo atrás, tá se mantendo, como o Milo me disse, o Grav, o fato dele tá puxando ali aquela rota do topo, enquanto a equipe da PC força a rota inferior, mostra que a gente ainda tá vivo, e ainda tá ativo dentro de partida. Demais, eu acredito, meu amigo, acredito, sempre, sempre irei acreditar, a equipe da Red não tá deixando esse jogo disparar, tá tentando segurar a equipe da PC, tá dando sim passos de ampliação, isso é inegável, a gente não vai ficar tapando só com a peneira aqui, Milo, mas a Red tá pelo menos conseguindo givear menos. O que eles têm que tomar cuidado é com a marcação, sabe, o Trinamere, ele não pode ficar contra o Gangplank, porque ele simplesmente liga o Ghost, vai pra cima e mata o cara debaixo da torre, o Ryze tem que ficar contra o Trinamere, porque ele, esse campeão, ele não tem nenhuma forma de controle de grupo, pra parar o Ultimate do Gravitar, então mesmo se ele chegar numa situação de perigo, ele consegue sair tranquilamente contra o campeão, então tem que sempre deixar aí o Giggle contra o Bizityat, farmando tranquilo, e o Gravitar tem que marcar além do Trinamere, tá, Cash? Sim, sim, principalmente quando o Ryze ainda tem os seus Onias, que vai vir posteriormente na partida, ele consegue sair com o seu Ultimate, tem o controle de grupo, então pro Ryze é tranquilo se manter nessa rota lateral, a gente tá vendo aí agora o farm do Gravitar, como ele ainda tá muito bem na partida, a gente criticou um pouquinho mais cedo, né, Chef, mas no final das contas, nessa partida, ele tá indo muito bem, tá se mantendo muito bem dentro de jogo. Pois é, mais uma vez, o Gravitar está sendo muito destacado internacionalmente, enquanto que agora o Bizityat pode ser pego, são três pra cima dele, já gasta o Flash, e aí vai ter perseguição, vem pro Flash Ultimate, conecta o Jojo, ele liga também do outro lado por ali o Bizityat, mas aí, meu amigo, tem chegado no Gigo, diga tchau, Bizityat! Diga tchau, perdeu o Flash, neutralizado pra voltar o Gigo dentro da partida, agora é proteger essa T2 da rota do meio, tomar cuidado com a ultimate do Noc, a gente tá vendo, quando a Pissi encontra alguém fora de posição, encontra alguém separado, eles não estão hesitando, Chef, muito boa jogada, pegamos o abate no QN, agora é não sofrer outro abate pra equipe da Pissi. Ih, rapaz, esse T2 é cair, não tem proteção nenhuma ali, a Red nem esboça nada de defesa, é um Trinda, vindo pra bater forte, já leva aquela T2, tem que ter um cuidado com esse Split Push, e a Red agora vai se preocupando muito com o Dragão, porque eles sabem, que esse Soul Point, pode ser crucial, pra eles se manterem ainda no jogo, e conseguirem uma vantagem posterior, uma vantagem mais tarde, então, controlar esse Dragão, e conseguir isso agora, mas não é muito importante. É forçar isso, Chef, o Kenny tá dando TP, mas ele não tem ult nem flash. Vamos ver aqui agora, situação importante pra equipe da Red, vem chegando também a equipe da Pissi, ultimate utilizado, já faz essa entrada agora, todo mundo com velocidade, pode enrolar essa eliminação veloz em cima do Red, exatamente o que acontece, já caiu o primeiro jogador da equipe da Red, eles vão se distanciando, o Tali tá com o ultimate de pé, vai segurando, o Massive que pode, o Gleby vai recuando, acaba sendo eliminado, dando o que na jogada, a Red tá com dois jogadores a menos, e pode perder mais um, o Gigo vai sendo eliminado também, não deu nada bom pra equipe brasileira. Muito difícil da gente soltar essa luta, com todo mundo vindo de todo lugar, Chef, a equipe da Pissi chegou com o Trindle, o Noc apagando a luz, a equipe da Red não conseguiu se controlar, pra lutar em alguma posição, o Titã acabou gastando seu flash, o Jojo não tinha flash também, por conta da luta anterior, e o Aegis foi completamente, aí fora da luta no começo do jogo, ele ainda não tem o seu arco escudo imortal, pra tentar segurar esse avanço, foi completamente versado, completamente eliminado, como a gente já falei, todo mundo chegando de todo lado, essa Ustu Lúcia, o Tinga nas costas, o Noc apagando a luz, dava um caos total pra equipe da Red, que acabou saindo derrotada na luta. É, foi um mega flanco, né, foi um mega flanco, eles foram completamente cercados, não tiveram o que fazer, perdemos três jogadores, caiu a Aegis, caiu ali o Gigo, e caiu também o Greve, e ainda teve Dragão, a favor da equipe da Pissi, esse é um salto expressivo, esse salto agora preocupa um pouco mais. É, cerca de 5.500 de ouro na frente, pra equipe da Pissi, agora sim, é um momento que, qualquer jogada em falso, qualquer jogada errada que a Red tomar, pode ocasionar num barão, e aí sim, é difícil demais de segurar, todo esse push nas rotas laterais, contra um Trindamere, contra esse Noc, que tá abusando bastante também, do time da Red Canals. Vamos ver aqui então, qual vai ser a solução, que a Red vai tentar achar, dentro desse jogo, tentar tirar uma carta na manga, por ali, e pegar a equipe da Pissi no contrapé, mas a Pissi tá usando muito bem, esses recursos, os ultimates em coletivo, apagada do Iluz, chegada pelo Flanco, o Thalé tá jogando muito bem de Trinda, tá conseguindo fazer um ótimo serviço, vem de novo o Paranói, e de novo o Flanco, de novo o Vizichat, pegando a Red no contrapé, tá acertando bem demais, a sincronia, já caiu o jogador da equipe da Red, mas eu vou ver agora, fica nesse um por um, caiu o Babip, caiu também o Gravitar por ali, vai ser eliminação pra cima do Jojo, as fações complicam, o Thalé usa ultimente a fúria imortal, e consegue sair de pé, a gente desconta agora pra cima do Violet, por enquanto, um três contra dois, eliminações, o perseguição ainda vai se estendendo, eles querem achar o Alaldore, que o Vizichat por ali, mas ele já consegue o recuo. Beleza, beleza, foi dois abates pra três, a gente acaba saindo no prejuízo, mas o jeito que começou, eu achei que ia ser muito pior, viu chefe, no final das contas, a Pisce entrou numa região ali, muito perigosa, tomaram a ultimate do Gangplank, todo o dano também do Graves, e mesmo agora o Gravitar não conseguindo lutar, a gente ainda leva dois abates pra casa, o Gravitar fechou o seu cronômetro, então o próximo engage que ele tomar dessa forma, pelo menos ele consegue se defender, e ocasionar ali, numa luta melhor pro nosso lado, já que ele vai causar um pouquinho mais de dano, porque nessa luta ele foi completamente apagado. Vamos lá, respira, segura, equipe da Red ainda tem essas possibilidades, a Pisce tá encaixando bem, mas é aquilo, eles sangram, a gente já viu eles sangrando, foi uma jogada agora, que eles poderiam ter tido um sucesso absoluto, mas a Red conseguiu também encaixar de volta, algumas eliminações importantíssimas, nesse momento, aonde eles conseguem, meu amigo, é o Varão, já fizeram a calma, é o TTP, é a lista, pois é, já tá estacando, que chamada hein, que chamada hein, vem agora com o Paranóia, vai tentar alguma coisa, garante, 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 eliminando agora o Mabib, o Varão é nosso, já caiu o Geek por aí e por ali, mas a extensão pode ser boa agora, Alador aqui no meio de todo mundo, não tem onde ver, tinha no Visite Art, outra vai se estender, mas a gente vai perdendo os jogadores, só tem mais dois agora, o Ice vai saindo por ali, o Gravitá vai acabar sendo sacrifical, o Ice tem que ficar com bônus, o Ice tem que garantir pelo menos o bônus dele, perseguição agora do Visite Art, vai caindo todo mundo da equipe da Red, parece que vai ser um Ace, tá lá, Ace garantido, a gente faz um belo Barão, mas depois o Milon deu um. Tacas, pensa comigo cara, você conseguiu fazer um Barão super, rápido, você tem uma Kalista, você tem ele garantido ali na lança com o Smite, certo? Pra que tentar matar ali o Babip, pra que tentar lutar, fazer alguma coisa? Cara, mete o pé daí bicho, mete o pé porque você tem que manter pelo menos Barão em alguém, não tenta virar nos caras. com certeza, no final das contas, acho que esse abate em cima do Babip, que veio cedo, acho que beitou ele de certa forma, e eles continuaram comprando a luta, tinha uma vantagem que o Kennen ainda não estava por lá, mas a chamada da equipe da Red, mostra que eles ainda estão de pé na partida, chefe, levam esse Barão, o que deixa a partida um pouco mais prolongada, pro Gangplank fechar esse Spike, só que aqui agora, não entra em que o Babip, o Babip entra, e ele é completamente explodido, aqui eu acho que a Red animou demais, se empolgou demais, o Gigo também foi eliminado, com certa rapidez, que o Titã, o Jojo, não conseguiram ali ordenar, eles não tinham ultimate da Kalista ainda, pra fazer esse re-engage, na hora que o Jojo gasta todo o seu tempo de recarga no Noc, o Trynda fica simplesmente livre, e acaba destruindo toda a luta. Eu não vi se o Grave tinha ult, porque se tivesse a jogada perfeita, ele e o Tynda tiraram todo mundo de lá, não tinha, né? Não, 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 ele usou pra entrar, eles só conseguiram fazer o Barão nessa velocidade, pegar o último de surpresa, porque eles usaram pra entrar, mas mesmo assim, dava pra sobreviver, pelo menos duas pessoas ali conseguiam sair. Dava, porque tava todo mundo sem flash, ult, então não tinha ult, dava pra sair o Aegis, dava o dash pela parede, garantia o dele, mas aí realmente eles acabaram indo pra cima, eles entraram com o ult do Grave, e aí não tiveram muita possibilidade, enquanto que falando em entrada, entrando a guarda da PC, pra buscar esse inibidor, e pra buscar muito mais, ao que parece, enquanto isso, o Tynda não conseguiu essa eliminação, ele gasta o ultimate dele, agora sim, o Grave acaba sendo eliminado, ninguém cai, enquanto que a equipe da Red vai caindo, peça a peça, tem double kill, tem triple kill na jogada, e o jogo vai acabar, não tem muito que ele possa fazer, enquanto que a pressão é gigantesca, meus amigos, já caiu a torre de Nexus, a segunda também pode ir na sequência, tá todo mundo agora, pra tentar finalizar esse jogo, e a Red com dois jogadores, já tentando fazer esse milagre de defesa por aqui, mas é praticamente impossível, o Guigo também vai ser eliminado, sobrou somente o Aegis por ali, tá todo mundo com pouquíssima vida, o Guigo e o Aegis não tem o T8, pra fazer aquele estrago, ele não consegue levar absolutamente ninguém, acaba levando um jogador, mas no final das contas, a equipe da PC vem pra vitória, vitória, vitória pra equipe da PC, não era aquilo que a gente esperava, mas tá tudo bem ainda, a gente ainda enfrenta eles, no dia de amanhã, será uma melhor, será na verdade, uma melhor de cinco, duas melhores de cinco, no dia de amanhã, Grupo A e Grupo B, mas a Red ainda tá viva dentro da competição, esse early game, não foi como a gente esperava, naquele nível seis, as coisas começaram, a dar muito errado, pro nosso queridíssimo CBLOL. É, no fim das contas, a sorte, é que esse jogo aqui, em si, não valia nada, era mais uma questão de moral também, amanhã realmente, vai ser o que conta. Exato, exato, MD5 é o que importa, é isso que o nosso foco tem que ir, claro que, não é dando desculpa, ganhar seria excelente, muito importante, né, pra moral, pro público gostar também, afinal de contas, no final das contas, isso também é um espetáculo, mas é aquilo, o que importa, é a melhor de cinco, o nosso destino já tava garantido, no primeiro jogo do dia, quando a Infinity foi derrotada, pela NG, isso deu, ali, a possibilidade, da equipe da Red, jogar esse jogo, muito mais leve. Foi o que aconteceu, garantiram a vitória, aqui, os jogadores da equipe da PIS, mas amanhã, tem MD5 contra a PIS, mais uma vez, né, pensar no draft, pensar em cinco estratégias, pra vir, aí sim, pra tentar jogar contra o segundo colocado, do grupo A, do grupo B, na verdade, caso a gente consiga a vitória amanhã. E vamos entender tudo mais uma vez, agora, nos detalhes, dos melhores momentos. laner que começou boa ali na top lane, Takechão, só que isso aqui foi uma play que ela, é normal de acontecer, só que ela pune muito. O Gigo, ele tava com uma pressãozinha na top lane, que tava boa, só que o problema é que eles foram tentar fazer a jogada, justamente no reset dos dois top laners, então não tinha como o Gigo estar ali oferecendo qualquer tipo de pressão pra cima do Kenen. Nessa situação, eles passam da ward, o Kenen dá TP, consegue garantir o double kill pro time, e daí começa o snowball. A gente sabe como é perigoso o Nocturne no level 6, até lá, ele é mais fraco, mas depois que pega o level 6, especialmente com campeões, assim como o Gameplank, ele é mais frágil, é mais difícil de você escapar das sombras, fica muito mais difícil, e ele foi farmando abates em cima do Gigo, foi ficando muito forte. Com certeza, aquela luta ali, como você bem disse no vermelho, foi o começo, mas ainda tava tranquilo, o Gigo na sequência, quando ele vai colocar aquela sentinela, e o Nocturne pega nível 6, ele acaba sofrendo abate, perde o seu flash, e na sequência, sendo punido, o Titã também morreu ali na roca inferior, numa hora que o Jojo não estava ao lado dele, contribuiu pra que a gente perdesse muito recurso no começo de jogo, e o Nocturne é um campeão que quando ele engrena, quando ele começa e entra no jogo, é difícil de você segurar, o snowball dele é um potencial fortíssimo, mesmo assim, a equipe da Red controlou a partida da forma que deu, tentou fazer a selecção do Barão, e aí quase que a gente tinha um sonho, mas a sequência, depois que a gente leva esse efeito do Barão, o Tali limpou todo mundo, um por um, com a passiva do Brown, deu uma leve, leve não, acedou pra caramba, Mailin. Eu acho que é bem o que vocês falaram mesmo, eles se sentiram um pouco mais confiantes ali, depois da eliminação no Babip, mas eles esqueceram que tinha um Trandamere, que estava já nesse ponto, pidadíssimo, ele estava muito forte, conseguiu farmar muito bem, ele estava a todo momento ali, farmando o mid, farmando a selva também, nas rotas laterais ele estava destruindo, e aqui no final, olha a vida que ele sai. É, no finalzinho ele sai com quase nada de vida, mas aí já estava um jogo muito difícil pra gente, né, chefe? O GP ainda estava ali puxando a rota do topo, tentou ajudar somente com a ultimate, quase que eles conseguem segurar a base, mas já tinha muita vantagem pra equipe da PISC, a gente sai derrotado no dia de hoje, mas ainda tem um campeonato pela frente, o dia de amanhã é o dia mais importante pra equipe brasileira, um melhor de cinco, e como eu bem disse, a Red numa melhor de cinco, foi protagonista aqui no nosso cenário, e eu acho que eles têm uma bela leitura pela frente, do que é que deve ser possível de fazer pra sair vitorioso também no dia de amanhã, chefe? Exatamente, esse é o grande ponto, na MD5 a Red se mostrou uma equipe completamente diferente, e eu confio muito, de verdade, que amanhã a gente pode ter esse bom resultado, e jogar contra o segundo colocado do grupo B, tem muita coisa ainda pela frente, essa história está só no começo, e sendo ultra positivo, hoje a gente aprendeu tudo que a gente não pode fazer amanhã, então meus amigos, é só pegar isso de lição, e aplicar pro dia de amanhã, e agora, a gente já viu um pouco de tudo que aconteceu, mas tem uma hora de a gente entender um pouco mais, o análise da partida, então mostra pra gente aí, mano. A gente vai ver aí, justamente no gráfico de ouro, que não foi algo assim, no começo a gente teve uma vantagem ali, que era justamente o que eu estava mencionando, da Laning Phase, os objetivos de dragão foram disputados, mas ficou muito complicado, uma vez que a gente teve aquela jogada ali, no vermelho inimigo, o Kane, ele pegou aquele double kill, ficou muito intenso o jogo, não deu pra acompanhar o ritmo que o Nocturne colocou, depois que conseguiu a sua ultimate, tá, Cash? Exato, esse campeão, quando ele encaixa, a primeira ult, né, Mailo? A gente sabe, já jogamos muito contra a Nocturne antigamente, a gente sempre falava, cara, a primeira ult do Nocturne, é o que determina o resto do jogo dele, praticamente, se a gente tomasse esse snowball, ia ficar complicado, chefe, foi o que acabou acontecendo, ele conseguiu belos abates, a composição deles funcionava muito bem, com esse Brown, utilizando a nossa passiva, pro Trinda, pro Nocturne, estacando, então, foi um caso que a Red, deu esses vacilos no começo de jogo, mas amanhã é um novo dia, amanhã não podemos errar nesse ponto novamente. Exato, amanhã é foco total e absoluto, mas vamos focar agora aqui, em quem brilhou, a equipe da PIS se mandou muito bem, Mailo, e aí fica a dúvida, quem vai ser a referência, quem vai ser não, quem já foi, né, porque você já escolheu, quem é o MVP, quem é o destaque da partida? Acho que tiveram três candidatos aí, a parte de cima do mapa inteiro, ele jogou muito bem, mas no fim das contas, eu acabei escolhendo o Thal, porque, cara, ele ficou um monstro na partida, e não tinha como a Red matar ele, e a pressão que ele estava exercendo ali, desde o começo, o Gravitra não estava conseguindo fazer absolutamente nada com ele, na rota lateral também, ele estava sempre indo para cima, e nas teamfights, não tinha como fazer nada, Takeshi. Pois é, o responsável pelo Snowball, acho que foi principalmente ali, o caçador e o topo, mas quem ali, chefe, meteu o golaço no final das contas, foi o Thal, com o stream da Mep, pegou um triple kill ali naquele barão, estava chato demais de segurar ele, no final da luta, sempre saindo com nada de vida, utilizando muito bem da sua ultimate, é um cara aí, jogou muito bem com esse 30, vamos abrir o olho para amanhã. É, tem que ficar ligado, jogou muito, 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 Thal, e aí tem que ser muito focado também, bastante estudado, mas é isso, amigos, o grupo A está definido, a Red joga amanhã, o MD5, de novo contra a equipe da PIS, e a gente segue acreditando, estamos aqui na torcida, pela equipe da Red, e para falar um pouquinho mais desse jogo, e muito mais do que a gente vê, por aí esperando, vou chamar mais uma vez, essa dupla aqui que está com a gente, para dar continuidade, Fogueta, Napon, vai daí. Cara, aqui vou deixar o meu protesto, esse MVP para esse Trinda, entendeu, porque ele realmente foi um pesadelo, na nossa vida, e já entrando nessa questão, de campeões, piques e buzz, Napon, pelo amor de Deus, eu espero que a gente não veja, esse boneco mais, a galera estava comentando, um pouco sobre os piques da Red, mas o meu foco é, por favor, Red, que ele some com esse boneco, amanhã, nesse MVP. É que o Trinda, quando você não tem, esse controle de grupo, para poder segurar ele, porque morrer, matar ele, você não vai conseguir, então você tem que tentar, pelo menos parar ele, de alguma forma, fica muito mais difícil de lidar, e o Trinda vem no final, do Drift, aí ficou realmente, complicado, mesmo tempo, a gente viu uma Kalista, para o Titã, que só jogou de MF, o pessoal até brinca, que foi banido a MF, para ele não pegar, no caso, mas ainda assim, eu acho que é uma escolha, que foi, é muito boa, que pode ser trabalhada, sim, amanhã, e assim, foguete, eu acho que, beleza, não foi, o melhor jogo da Red, não foi, mas ainda tem que manter, o foco para amanhã, porque é uma MD5, e muda completamente. Exato, é o momento em que eles brilham, e para falar um pouquinho, inclusive, sobre essas escolhas, quem sabe, essa preparação para amanhã, a Rafa está lá, com o Titã, para contar um pouquinho, para a gente, como é que foi, esse jogo também, contra a Pissi. Fala pessoal, estou aqui com o Titã, vamos falar um pouquinho, sobre esse jogo, vocês vieram com uma composição, você acha que essa composição, era mais difícil, do que a composição, que a Pissi tinha? Acho que com certeza, a nossa composição, era muito mais difícil, no momento que eles blindaram, Lúcia e Brown, a gente sabia, que se eu pegasse ele, a gente ia ter mais range, mas a gente sabia também, que estava classificado, e que os testes, eram muito melhores, para a gente fazer em stage, para ver como a gente reagia, e lidava com as situações, claro que, foi muito erro, da nossa parte, desrespeitar eles, em um certo ponto do jogo, mas, a gente realmente, veio com uma composição, que era muito difícil de lidar, e contra a deles também, a gente tinha muito, sorte de range, contra a Kenen, contra a Brown, e a gente sabia, que ia ser muito difícil, se a gente não executasse tão bem, eles respeitaram também, foram disciplinados, e geralmente, isso não acontece no Brasil, mas aqui é, acontece muito, então, das próximas vezes, a gente se preparar melhor, para a composição deles. Com certeza, queria que você falasse um pouquinho, também, sobre a Kalista, porque você veio com a Miss Fortune, três vezes, e aí você trouxe a Kalista nessa. Todos os treinos, havia dado bom a Kalista, eu acho que eu estou 100% de range, de Kalista, contra a Lucian, só que geralmente, não tem Brown, assim, no blind, e a gente pecou muito, em não reconhecer, que a EZ era muito bom, para aquele jogo, porque eles blindaram, os dois champions, claro que o Lucian é muito bom, contra a EZ, mas no mid game, depois vai ser muito ruim, e ninguém iria chegar em mim, a não ser que eles fizessem, uma composição voltada a isso, já que com, com o Kalista, a gente não ia conseguir, com tanto short range, ia ser muito difícil, deles jogarem, tendo um Brown, e tendo que dar follow up, então, acho que, era muito melhor, pegar o EZ, do que a Kalista. Você estava falando aí, da MD5, a gente volta, enfrentar a pista amanhã, na MD5, esse jogo, na verdade, acho que era mais para moral, assim, para sentir, qual a ideia agora, você acha que é, mudar de estratégia aí? Acho que ninguém abalou, desse jogo, de a gente ter perdido, não, claro que, deixa brasileiro triste, porque é meio que honra, você ganhar, mas, como profissional, e como, e até o nosso pessoal, está tudo muito tranquilo, tudo muito bem, a gente sabia que, a gente podia perder para eles, a gente queria ver, o que eles estavam fazendo, a gente viu que eles jogam de Trindamera, a gente viu que eles jogam de Kenny, a gente tirou informação, e eles não tiraram, basicamente, nada de nós, porque os piques que a gente fez, foi teste, então, a gente, todo mundo, acho que sabe o nosso estilo de jogo, a gente não jogou para o top, a gente não jogou, de uma maneira que o Jújo ficasse solto no mapa, e a gente tirou informação, o que foi muito bom para a gente, saber do jeito que eles ganhavam, eu acho que, o jeito que eles jogam, no caso, e eu não sei o que eles tinham em mente, a trazer essas coisas, para um jogo que não valia basicamente nada. Sim, e fora que eu vi vocês conversando aí, nos bastidores, vocês curtem para caramba jogar MD5, então, bora lá, né? A gente gosta de jogar melhor de 5, porque a gente é um time muito versátil, e eu, tipo, e eu acho que me sinto muito seguro, numa melhor de 5, eu acredito ainda que a gente é um time melhor que eles, e também acredito que se a gente jogar o nosso jogo, eles não têm chance, então, acho que é isso. É isso aí, então, a gente se fala amanhã de novo, viu? Muito obrigada, Titã, pela entrevista. agradeço, Rafa. Pessoal, com vocês. O que importa aqui para mim, é ver que o Titã, inclusive, acho que os meninos todos, continuam muito positivos, sobre SMD5 de amanhã, tem essa questão de que a PIS vai ter preferência, para escolher o primeiro lado do primeiro jogo, né, Napon? Então, a gente tem que ficar de olho nisso também, mas, realmente, o jogo da Red não foi totalmente entregue aí. É, assim, esse ponto é legal ver ele confirmando, assim, porque a gente tinha algumas suspeitas, né, de que se eles estavam tentando só mais analisar, sentir o terreno do time adversário, o Titã confirmando agora é muito bom, mas, acabam saindo com uma leve derrota aí, que é na escolha de lados para amanhã, né, a PIS vai pegar um 3 e 5, jogos um 3 e 5, enquanto que a Red pegar um jogo 2, e 4. Isso é, começa com o pé direito a PIS para a MD5 de amanhã, mas, ainda assim, daqui para frente, a gente tem os jogos do Grupo B, né, Fogueta, e, possivelmente, a gente ganhando amanhã, o nosso adversário sai aí dos jogos do Grupo B, então, a gente tem que ficar atento também no que vai vir. Exato, Inclusive, Gruntárias Kit GSTV vão estar chegando logo depois do break, para dar continuidade para esse espetáculo que está hoje em 2021, fica de olho, porque a gente também tem que estudar quem são esses possíveis, é, possivel galera que a gente vai enfrentar, indo para uma segunda MD2, uma segunda MD5, perdão, hoje em 2021, volta já já, o break é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. E aí